Os absurdos que acontecem no governo Bolsonaro, um vai repassando o outro e a gente esquece. Mas eu vim aqui lembrar que tem um ano do caso Queiroz. Um ano sem solução que Queiroz apareceu, desapareceu e até hoje não ficou nada esclarecido. E os filhos do Bolsonaro envolvidos no caso Queiroz. Este é um fato que até hoje nós não temos solução. Mas eu vim lembrar aqui também um outro fato, que é um deputado valentão que pisoteou em placa, quebrou a placa na arte do Latuf e agora eu vou mostrar essa placa de novo, porque nós não podemos esquecer o que aconteceu em Paraisópolis. Eu peço a vossa excelência mais um minuto para explicar o que é essa placa aqui. Nove foram mortos, mais imagens de espancamento, de covardia, não são de policiais militares que nós estamos denunciando, é o Estado brasileiro. Essa placa está ali no corredor até hoje, aquela que o deputado valentão pisoteou nela. Mas o que ele vai dizer disso? Isso é mentira? Pergunta ao presidente, aos deputados e deputadas. É o Estado, usando já, da tal excludente de licitude, essa aberração que o juiz Moro quer aprovar para que isso possa acontecer todos os dias, porque já acontece nas favelas do Brasil, nos morros, claro, contra os negros e contra os pobres neste Brasil. Essa imagem que o Latuf fez foi para denunciar isto que aconteceu agora em Paraisópolis. E eu faço questão de mostrar de novo essa placa, para que o povo brasileiro se indignem com esse tipo de coisa que acontece. Então, num governo como esse do Bolsonaro, um ano em que o caso Queiroz não é visto e que Moro esconde os fatos, e o excludente de licitude, que já vem sendo feito. Muito obrigado, presidente. Obrigado.